A CIDADE NO BRASIL Ai, nem me fale, senão a gente vai chegar atrasada na aula de balé. E justo na primeira aula da gente? Mas, pra mim tudo bem. Como assim tudo bem? Eu nem queria fazer essas aulas de balé. Você sabe disso, eu não te falei? Falo, mas eu pensei que você tinha mudado de ideia, não? Não, só tô indo fazer, porque senão vou ter que ir pro curso de costura com a minha tia. Costura? Não, ninguém merece. Quem foi que inventou isso? A minha tia. Às quartas-feiras, ela fica em casa comigo. Porque minha mãe trabalha e não quer que eu fique sozinha em casa. Um saco. Ah, minha mãe é igualzinha. Também não gosta que eu fique sozinha em casa. Quando é que elas vão sacar que a gente é mocinha? Mocinha. Que foi? Mocinha. Mocinha é ridículo. Antigo paca. Hum, fazer balé também. Não é não. Sei, sei. Claro que é. Ninguém mais faz balé, faz dança. Ei, aquela ali trocando o pneu daquele carro não é sua mãe? Nossa, ela mesmo. Coitada. Então é por isso que ela tá atrasada. Ô mãe, você quer ajuda? Xiii, acho que hoje a aula de balé dançou, né? Deixa disso e vamos ajudar minha mãe. Vem. Vem.